Papai Joel, fala pra nós. Uma coisa que todo mundo quer saber. Tua vida agora, rapaz. Eu tô na poltrona... No meu canal, o canal do Joel no YouTube. É que eu tenho 50 anos de trabalhar dentro do futebol. 20 como jogador e 30 como técnico. Os caras me meteram o pau 50 anos. Agora eu fiz o canal só pra isso. Eu meto-lhe o cacete. Escalou mal, meto-lhe o cacete. Não tem problema. Vai beber alguma coisa? Bota só um golinho. Bota só um golinho. Que isso, cara? Botei na camisinha. Tá maluco. Deixa comigo, é assim mesmo. Sua bigode tá lindo, hein, cara? Hã? Que bigodão é esse? Gostou? O senhor também já usou bastante bigode assim, né? Esse bigode dele é conhecido como vassoura de virilha. Tá geladinha, tá geladinha. Maravilha. Tá maluco? Bebeu a cerveja do cara? Você é louco? Papai Joel, um prazer receber você aqui no Bar do Gogó. Obrigado. Você cria de onde? De Olaria. Olaria, é? O Abairiri. Ih, já tive uns três cacos de vida em Olaria. Lá é fogo, meus irmãos. Se eu estivesse lá, tu não ia entrar assim lá, não. Lá, tu tem que mostrar a primeira carteira. Só o Paulinho... Aí o Paulinho entra, o Gogó fica do lado de fora. Ah, é, é. O Gogó que é uma sacana. E você começou a jogar no Olaria. No Olaria. Divisão... Divisão... Infanto e juvenil. Infanto e juvenil. Garotão. O Biricotico é bem de leite, ó. É bem de leite, é. É bem de leite, é. Eu já joguei bola também. Aí eu parei que tive um torcicolo no joelho, certo? Aí tive que fazer uma siderurgia no Minusco e nas ligaduras, né? E uma época eu jogava no Carrapato Futebol Clube, papai João. Jogava. Só que eu tava voltando de... Recuperação. Recuperação. Final de campeonato, Carrapato Futebol Clube contra o Espereba Anônimo, né? Espereba tinha a vantagem do empate. Tava 0x0. Se terminasse empatado, o Espereba ia ser campeão. Aí eu tava lá no banco de reserva, 45 minutos no segundo tempo, o técnico me manda entrar. Eu nem aqueci. Mandou entrar em cima da hora, eu entrei. Primeira bola que veio, já dominei aqui no meio, sabe como pega no meio do peito? Dominei, a torcida gritou, vai! Aí já passei pelo zagueiro, botei entre as pernas dele, a torcida gritou, vai! Aí o quarto zagueiro veio, eu dei um lençol, joguei por cima dele, peguei do outro lado, a torcida gritou, vai! Era eu e o goleiro. O goleiro saiu, joguei o corpo pra lá, o goleiro foi, puxei pra cá, aí ficou só eu e o gol. E a torcida gritou, mirei no gol, Papai Joel, enchi o pé e chutei pra fora. Aí a torcida terminou de dizer pra onde eu devia ir. Vai! Vai pra aquele lugar. Não olha pra trás. Mas o teu time, o teu time de coração, qual é? Olaria. Olaria. Apesar de eu ter trabalhado no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, Fluminense, América, África do Sul, Japão, Auluaça, esses times aí que estão com dinheiro aberto, aqueles times lá, Auluaça, o Nasser, Aulshabab, Etifak, eu rodei, cara. Eu andei o mundo, cara. Eu corri atrás. Tem umas informações aqui que se eu falar, tua vida tá na lama, sabe? Tá não, cara. Cacique de Ramos. Tu foi muito lá no Cacique de Ramos? Muito, muito. Pagou promessa na Igreja da Penha? Subi de joelho. De joelho? Promessa tem que pagar de joelho, rapaz. A Igreja da Penha é assim, pô. Eu sei pagar de joelho. Uma vez, uma vez eu fui na Igreja da Penha, né? O Biricutico me chamou pra ir lá. Não sei se você tá lembrando disso. Oh, claro. Aí quando a gente tá aqui, porque a gente ia chegar na Igreja da Penha, são 365 degraus, não é isso mesmo? E-mail. Hã? E-mail. Exatamente. É porque quando é ano bissexto, né? O cara vai no e-mail. Aí eu tô aqui, maluco, daqui a pouco, vem uma pessoa rolando na escadaria. Vem rolando, vem rolando, vem rolando, na minha direção. Chegou perto de mim, eu tirei o copo assim, aí a pessoa passou direto. O Biricutico falou assim, Por que que tu não ajudou a pessoa? Eu falei, não sei se ele tá fazendo promessa. É, pô. De repente não tá, velho. Porque não é que pode ter pago a promessa aí.